E aí galera, aqui quem tá falando é o Breno, galera, hoje aqui com mais um vídeo de Dragon Block CGA2 E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui no Kaiô, porque, cara, aqui foi onde eu falei o último episódio Depois de ter invadido a base do time Black e ter encontrado o Meissu e o Inê lá E mano, eles acabaram me derrotando, mas isso era meio que parte do meu plano Porque desde o início eu tinha que descobrir onde era a base deles, que o Pedro tinha me dado a missão Então eu descobri a base deles e de quebra eles me mandaram para o Sr. Kaiô Que é exatamente o lugar onde eu pego o Super Saiyan Místico, o Kaioken e a Godform Só que no episódio de hoje eu só vou pegar o Super Saiyan Místico Porque eu não tenho coisa suficiente para pegar nem o Kaioken nem a Godform por enquanto E meu time precisa de mim na Terra Então eu vou pegar o Saiyan Místico, eu vou voltar para a Terra e vou começar a fazer minha saga Mas eu preciso que vocês deixem o seu like e o seu comentário Falando o que você tá achando da série, né? E também que você se inscreva no canal, beleza? Então vamos lá, mano Lembrando que eu tô postando vídeo todos os dias já, ao meio dia, às 6 horas Então entra aqui no canal que todo dia, nesse horário, vai ter vídeo, beleza? Então vamos lá, eu já peguei aqui, ó, o meu... cadê? Eu já peguei aqui, ó, o... o Super Saiyan Místico, que esse potente é um Nishad E, cara, ele é muito caro mesmo para upar, é muito caro para upar Mas por enquanto tá bom porque eu tô 100% do bem E quanto mais do bem você é, mais tempo ele dura Ou mais forte ele fica, uma coisa assim Então vamos testar aqui, ó, se você não me engano, ele tem que estar em Disable, ó, vamos ver É, tem que estar em Disable Vamos ver agora, eu me transformando nele, eu fico em... Eu fico com 3000 de STR e 2000 de DEX Eu tô com 4500 de damage e 4700 de damage Tipo, quem olha assim pra mim, fala Ah, ele tá normal, ele tá sem transformação Mas mal sabe a pessoa que eu tô no poder de um Super Saiyan 3 Ó, deixa eu ver, eu tô com 3000 e 2000 Tá, agora se eu ativar aqui o Super Form Pra virar o Saiyan, né, aqui ó Eita Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu ver Se eu virar Saiyan normal, tá bom Eu acho que eu não vou ficar nesse nível, nem ferrando, vamos ver Eu fico com 2000, eu fico com 2000 no Super Saiyan 2 E nesse aqui eu fico com 3000 Então eu fico bem mais forte nesse aqui Ou se ele me ajudou muito E é melhor que o Kaioken porque não gasta a minha vida utilizando ele Só que agora a questão é Eu não sei se eu consigo usar ele com a forma saiazinha Eu acho que não Mas... Vamos ver, né Puta, eu acho que pro início é bom Vamos ver Se eu desativar ele aqui e usar o... Tá, não tem como Então, tá Então, galera, é o seguinte Agora eu preciso voltar pra terra pra continuar a minha saga Então deixa eu falar aqui com o Kaioken Pra tentar ver se tem alguém no meu time aí, né Tá, pra mim o Bruno tá no servidor Aham Bruno! Por que todo mundo entra na minha cabeça? Bruno, eu tô aqui com o senhor Kaioken Eu preciso da sua ajuda Ah, o que você quer? Eu preciso que você me reviva pra voltar pra terra, agora Ah, Breno Por você, beleza Calma aí, eles já estão fazendo isso Tá Então, beleza Eu te encontrei daqui a pouco Tá bom Agora é só esperar o Bruno começar a me reviver Pronto Fui revivido Tá, Bruno Você Gostei dessa roupa Ah, valeu Eu achei aí por aí Tava jogado por aí Cara Você não sabia o que eu tava fazendo no Kaiô, né? Não Tá, e por que que seu cabelo ficou parecido com o meu do nada? Ah, é que o Pedro, ele falou que eu tava muito feio Ele fez esse negócio pra mim Ah, então tá, né? Tá, olha aí Eu tava no Kaiô, Bruno Porque eu meio que invadi a base do time Black Então agora eu sei onde ela fica E a gente pode ir lá a qualquer momento Mas eu acho melhor não Porque da última vez que eu fui lá Eu encontrei o Inei e ele acabou me matando O Inei tá tão forte assim? Sim, ele tá muito forte Pelo visto ele tá fazendo uma estratégia que tá focando em... Pelo menos ataque de Ki Porque ele usou um ataque de Ki pra me derrotar E eu tava com um Super Saiyan 2 em 7 mil de vida Ou seja, ele tá bem forte É, exatamente Mas Breno, você tá com quanto de vida atualmente? Cara, eu tô com 7.700 que eu treinei um pouco lá no planeta do Senhor Kaiô E eu também consegui outra coisa, Bruno Cara, ó Você tá vendo que eu tô normal, né? Ó, meu STR tem 620 e meu DEX tem 473 Eu tô normal Tá bom Tá, aí olha isso aqui, ó Ó, calma Tá vendo que eu tô carregando meu Ki, né? Ó Sim Calma aí Você ouviu esse barulho, não ouviu? Ouvi Tá, sabe o que que mudou em mim? Não Tem aparência ou nada Mas sabe quanto que eu tô de STR, DEX? Quanto? 3.000 de STR e 2.300 de DEX Mas, você não mudou nada? Exatamente Eu tô com o Super Saiyan Místico, a forma do Gohan Cara, ou seja, eu posso simplesmente tá aqui andando, tal Ativar minha aura E a galera vai ver e falar Tá na forma base, vamos atacar Só que eu tô como praticamente um Super Saiyan 3 Mas, como é que, como é que você tá tão forte? Você não mudou nada Exatamente Eu tô na forma Mística Meio que não muda nada Mas eu fico bem mais forte A nível de um Super Saiyan 3 Tá, então, Bruno Vamos fazer assim Vamos pra Namek Porque eu tenho que fazer minha saga aqui Porque a saga Tá funcionando finalmente E eu preciso Fazer ela, né, mano? Deixa eu ver aqui, ó Já tô aqui na Namek Namek, então Uhum Já tô aqui na Namek Eu já tô até com o Saiyan ativado aqui E, mano Eu quero testar isso aqui Contra a minha saga Deixa eu ver Eu tenho que derrotar o Goku Não, eu tenho que derrotar o Guinil no corpo do Goku Derrotei Deixa eu perguntar um negócio pra você Você tá aí em TP ainda? Não, eu gastei 2 milhões nisso aqui, cara Eu tô com só mil Ih, não, eu acabei de completar minha missão Ganhei 100 mil Tá boa Ih, meu querido Parabana Não bate em nenhum Sai de perto também Eita, tá muito alto Ó O som tá muito alto Deixa eu virar aqui, ó Nossa, mano Eles não me tiram vida, Bruno Eles não me tiram vida Olha isso Eu só gasto minha estamina, Bruno Contra eles Sim, eles são muito fracos Mas, olha isso, cara Todo dia eles contra eu E nenhum conseguiu fazer nada Tá, tá faltando alguns ainda Tem um aqui Tá bom Tem um aqui Tem um aqui na minha frente Tem esse aqui E tem esse aqui De lanche Deve ser provavelmente o último Vamos ver, ó Derrotei Todos foram em um tapa E eu não gastei nada na minha vida Não perdi nada Deixa eu ver E o seu ki fica como? Meu ki fica normal Nossa, que incrível Calma aí Meu ki, ó Ele cai de dois em dois, Bruno De dois em dois Eu tenho 170 mil Não, não Eu tenho 17 mil Eu tenho 17 mil Mas não é nada preocupante não Vamos ver Derrotei o Freeza O Protect Ahn Freeza na outra forma Derrotei Vamos ver Freeza em mais de uma forma Ah, eu recomendo era você sair daqui, Bruno Então cuidado com o Freeza Porque eu não sei Primeiro que se você não queria sair Se transforma pra garantir, né? Porque eu não sei como é que é Nessa saga A minha forma base já é bem forte Tá de boa Uhum Deixa eu ver aqui, ó Aí tem O Outro Freeza Que eu acho que é a forma completa dele Ih, Bruno Ele me tira 20 de vida Eu tô com 800 mil de TP agora Eu vou admitir que você tá muito forte E o que eu vou falar pra você, mano Distribui esses seus TP aí no Condex e STR, mano Uhum Ó, deixa eu ver o resultado aqui Porque eu tô sabendo, cara Que Tem muita gente forte E aconteceu uma coisa O quê? O Felipe Sei lá o que aconteceu Ele traiu Não entendi Felipe traiu? Sei lá Expulsaram ele do time Black E Ele Me pediu pra reviver ele Eu revivi ele lá, mas Sei lá Ele meio que tá com raiva do time Black Não Acho que a gente tem que Ficar de olho nele Porque Ele era um Black O Gauteng também era E você sabe o que tá acontecendo com ele, né? Você tá prestando atenção no que tá acontecendo com o Gauteng Ele tá meio suspeito É Gauteng, tipo Não é que ele não seria antivou Tipo, eu gosto pra caramba do Gauteng Mas Todo mundo sabe que ele tem alma de Black Então É um motivo pra ficar de olho nele Ó, eu tô com agora Dezenove mil De com Porque agora Eu quero garantir que não vai um tapa pro Inê E agora eu tô com dezessete mil de com E o meu Dex Sabe que é alto pra caramba Por causa Calma, quantos ele tá de com? Dezenove mil Não, dezenove mil não Tô com dezenove mil de vida Tô com mil de com Mil? Uhum Agora deixa eu voltar pra terra Porque minhas missões de Namek já acabaram Então, ó Deixa eu voltar aqui pra terra Provavelmente agora eu vou ter que derrotar o Freeza Na forma robô dele Se não me engano Deixa eu ver Ué, minha nave Ah, aqui Tá, deixa eu derrotar o Freeza aqui Na forma robô Porque, cara Sinceramente Acho que agora Eu não preciso de mais nada Na Namek Só se eu vou pegar dinossauro Então, deixa eu me afastar um pouquinho aqui Hum Tá, acho que aqui já tá bom Acho que aqui é uma distância boa Que o Freeza não vai atacar nada Vamos ver To protect Caraca Que? Mate o Broly Nossa, o Broly é verde, mano Extraí Derrotei Achei que fosse mais forte Broly Super Saiyajin Pronto Agora sim Ele tá bugado na terra Você tem uma picareta pra quebrar aqui? Não Ah, consegui Calma Calma Tá difícil Tô tentando quebrar esse bloco aqui Deixa eu tentar bater Mano, tá difícil aqui Vai lá buscar uma picareta aqui na base Enquanto isso eu fico aqui tentando Eu vou quebrei esse bloco aqui, ó Quebrei Boa Aí ele divulgou Vamos ver Pronto, derrotei To protect Broly lendário Vamos ver Nossa, o cabelo dele Ele não arranca a vida E o cabelo dele é amarelo É verdade É um lendário amarelo Não tô entendendo isso direitão aí Acho que é porque o Pedro já tá como lendário, né? Ele não pode estar como lendário Faz sentido Deixa eu ver To protect E... Agora eu tenho que estar na dimensão overworld E tal, já tô aqui To protect Complete uma missão Agora eu tenho que derrotar o android de 19 e número 20 Já tô com 800 mil de TP de novo Cara, eu adoro isso É muito, muito bom Mas eu vou deixar aqui por enquanto Porque eu não sei como é que é, né? Eu vou deixar aqui por enquanto parado Deixa eu derrotar esses dois androids aqui Até eles, Bruno, não me dão dano Eles são muito fracos, cara Derrotei esse Aí só tem... Ah, ele tá aqui Deixa eu ver Vamos derrotar ele aqui Meu scalter quebrou de novo Eu tenho que toda hora ficar fazendo scalter novo Deixa eu ver aqui, ó To protect Vamos ver Agora eu tô com 1 milhão de TP de novo Mano, é impressionante Calma Será que... Deixa eu ir pra minha forma base aqui Deixa eu tirar o místico Porque o místico é muito forte Mas eu preciso melhorar o meu outro status também, né? Então eu preciso ver como é que eles estão na forma base Vou deixar tudo no mil Tá, já tô com o mil menos do STR O STR tem... Tá em... 600? Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu... Focou um pouco no STR Então, eu queria deixar os três no... No mil, tá ligado? Eu só upei o Dex com o primeiro Porque eu vi que o Ine tá muito forte Eu quero aguentar mais tapas Pra da próxima vez Eu me vingar Do que ele fez, né? Porque... A galera ficou falando que eu tava fraco Porque eu morri um tapa só do Ine Mas meio que eu sabia que Se eu fosse enfrentar o Ine Isso aconteceria Então agora Que é o momento certo Pra... Eu meio que aproveitar Então, ó Agora que eu já consegui o que eu queria E meu plano Meio que deu certo Graças já ao Ine Muito obrigado aí, Ine Por me ajudar A conseguir essa linda forma Do Super Saiyan Místico Sem ele Isso não seria possível, Bruno Ah, então tudo isso foi um plano Você ir pro mundo dos mortos E tudo isso? É Porque olha o que eu consegui O Ine me acabou muito rápido Eu tive uma prova da força dele O Ine não conseguiu ver o atacando ele Não teve prova das minhas habilidades Eu sei onde tá a base deles Ou seja A gente tem uma vantagem pra ir lá E além disso O Ine me matou Eu, literalmente Fui pro Senhor Kaiô E consegui esse Super Saiyajin Só dá pra conseguir ir lá Ou seja O Ine, tudo que ele fez Foi me matar Pra me deixar mais forte É verdade Você tem razão Isso foi incrível É Ele meio que caiu na minha estratégia Agora Só falta O Android 16 Eu acho Pra derrotar Sai daqui Porque eu tô com medo de bater em você Ou dele bater em você Sabe Deixa eu acabar com o Android aqui E Pronto Tô Acho que ele vai agora Nossa Mas esse aqui é mais resistente que o outro Pelo menos Já tava entrando mais tarde Agora Hã? Tô Ó Tô Aqui ó Agora tem que derrotar o Vegeta e o Trunks E Olha Todos aí que eu derrotei Eu ainda tô com 17 mil de vida Eu perdi quase nada E Eu tô com 700 mil de TP De novo Bruno Muito bom Aham Ó Vou até deixar agora Tentar deixar aqui o meu STR Em mil também Vamos ver se eu consigo Faltou 40 Mas tá em 960 Então Mano Eu tô com 20 mil de vida E fora a minha transformação Que transformado Eu fico Com Quanto? Vamos ver Deixa eu ativar aqui O complicado é que demora um pouquinho pra ativar Mas não gasta muito o Ki Essa transformação Até porque eu upei um pouco o meu STR Né? Meu STR não Meu SPI Eu fico com 5 mil de DEX E 4.800 de STR Ou seja 6.900 de DEX DeX não De STR E 10.000 de DEX Ou seja Eu tô muito forte E nem parece Quem olha pra mim Fala Ah Ele tá na forma base Ah mano Eu tenho até a pena Do próximo que chegar aqui Mas galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí Comenta o que acharam Na minha estratégia E na minha nova transformação Beleza? Então Vídeo Às meio dia E às 6 horas Ou seja Só esse vídeo aqui Às 6 horas Amanhã tem um Ao meio dia E outro às 6 Então é isso aí Até o próximo vídeo E falou